Para as cores, não preciso de compositor Tu és atriz e ela é ator Há quem tá cantando Kuduro E outros tão cantando louvor No Kuduro eu vou fazer história Como o calado faz do humor Ainda nem tenho patente Mas já me chamam de manchore Eu não sou o mar de rosa Mas posso te entregar flores Agricultor também tem valor Abraço vai pra todos os motores O que eu faço já ninguém faz Abraço pra todas as minhas fãs Querias competir comigo? Agora vem aonde estás O lírio muito é perigo Lhe mostra como se faz Mais? Não, calma ainda Calma, tem uma ainda Daqui a pouco Ah, eu sou em Menanga na track Já começamos mesmo já Quando chegam os homens do cabua aqui Ninguém mais pia Pode mandar Essa dança do migui voa Quem não dança mãe dele em bica Cracá, ele vai disparar Cracá, ele vai disparar Essa dança do migui voa Quem não dança mãe dele em bica Cracá, ele vai disparar Migui voa já está presente Batei no peito, sou diferente Você é filha com uma brada Me nega só de minha quebrada Esse é muita, muita cara Estou muito nervoso Estou ouvindo, estou ouvindo Muita besteira no Coduro Muita besteira Muita besteira no Coduro Muita besteira no Coduro Mas quem está fazendo essas besteiras, meu Deus? Estão muitos palhaços Palhaços estão a cantar todos Oh, meu Deus O melhor O melhor Codú Isto é de a guiafo que está aqui presente A defesa da domação migui voa Estou aqui para responder tudo o que vier Já não tem para ninguém É dois Mas, Rosalina Sim Mas estamos esperando o melhor Codú Lixa de África Epa, todo artista tem Nem um Tem um Não posso dizer O ego Sim Podemos dizer assim Cada um tem o seu ego Cada um acredita no seu potencial Cada um Acredito, acredito, acredito Porque conseguir fazer sucesso não é fácil Não é fácil E são São colegas que fizeram muito sucesso Como também eu fiz Então, todos não nos respeitamos Tem outros colegas que atrapalham Sujam a água Não querem respeitar Não querem respeitar Estas que encontraram São novos talentos atrevidos É sério Tem muitos novos talentos atrevidos Tem muitos novos talentos atrevidos Que não querem respeitar Estas que fizeram muito sucesso Açanhando Muitos açanhando Porque nós somos passaporte Para eles Eles podem bater Hoje como é depressa Mas se não solicitarem Os mais violípes Não vão conseguir Conduzir aí na estrada Vão se perder Vão fazer acidentes Vão ser atropelados Também É sério Vai, Gasolina Sim Demanda da nãoção Xaninha Vamos recordar um bocadinho O sucesso Sim O duro nunca vai morrer Prova disso Estamos aqui Vitara e Joutão Te lambou Armando e o morgador Curtiram a nova dança Faiou De Jamie King E o Puto York O Bernardinho Dacha que mate Na pura cidade Tamadatos Sinceramente Temos patente Para o bolo e leite Dos combate Eu sou fonte de inspiração No grafaniu Pois é, F&S Já quem duvida Não tem partido Se é batido Family que a Zablos Está a liderar A boca da Xe Tipo nada Temos pancada Na batida Mabelê Tá de pau E tabaquins E não é teca Cheste Samaneira É brincadeira Eu sou ferro Vocês Samadeira Aliás Animadores A minha frente São bailarinos Respeitam só Esse Cadê esse Quem está no zero Não é comigo Pai Gasolina Pai Gasolina Pai Gasolina O origão Eu sou O pai Do pai Do pai Do pai Do pai Do pai Pai Essa barra é em inglês Não, essa é a minha Linguagem cadense Eu estudei mesmo Falo e defendam Repita-se ao favor Assim disse Que aqui o programa Tá bem quente Tá tudo especial Wister 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 Na linguagem cadense Drei Wives De Kuduribs Drei Wives De Kuduribs Agora fala Aquilo que falaste Drei Wives De Kuduribs Witas Wives Wives E Wivers Wiger . Obrigado. Do camboa, da, do camboa, mostra tudo, mostra, mostra tudo, mostra, da, do camboa, essa papai. Queima que, queima que, queima que, repengua, queima que, queima que, repengua, a dança é pengua. Ai, Jesus, vocês sabem quem é o dono do camboa agora. Olha, essa música do camboa fez muita gente andar com a perna aberta. Até adora. Influenciaste muita gente a andar. Não, em boas lições, em boas lições. Eu, eu tenho, eu tenho, assim, tinha vizinhos, que andavam mesmo já assim, com a perna aberta. É camboa, tá, tem que mostrar a marca do camboa. É, não, essa música... É um sucesso, eu ainda tô. Mas o que é que se passou contigo? Depois deixou uma pausa? Nunca mais falou do Miggy voa? Miggy voa uma lenda, a lenda nunca paga, a lenda nunca morre. Apenas deixou uma pausa? Não deu uma pausa. Estava ajudando o mercado. Vem com o mercado, vem, tem muito lixo. Tem que viver esses lixos do caminho. Ok. Agora, agora, Liru Moedas e Miggy voa são uma dupla? Eu não... Atualmente, faço parte dos menangas que... O Dengala faz tudo, Miggy voa, Liru Moedas. São os putos que me puxaram e ia pra dar umas garra na nova temporada dos menangas. Voltaram em grande, mano. Estamos aí com a música Aikoló e a dança do Miggy voa. Olha, uma pergunta assim para parar os três. Muitos dizem que hoje vive-se o melhor período do futuro. Vocês acreditam que, atualmente, vive-se o melhor período do futuro? Está numa fase degradante? Está numa fase de evolução? Qual é a vossa opinião? Eu acho que não está no melhor período. O melhor período foi o anterior, que havia mais respeito, havia mais oportunidades também. Agora, há aquele imediatismo. Há mais possibilidade de chamarem os novos... Não tenho nada contra os novos talentos, mas... Há novos talentos mesmo que, pá... Deixam a desejar. É bem complicado. É muito triste o que se passa atualmente no futuro. Muito triste mesmo, que se passa atualmente no futuro. Também quero ver o que vocês opinam. Na minha opinião, o Kudal Mozes, o Kudal Mozes foi interpassado. Ele disse que o Mozes é de verdade. Hoje ainda não vejo Mozes. São as bestias. Olha... O Rei Moedas. O Rei Moedas, não. Não. Estou muito limpo para isso. Estou muito limpo para isso. Não me lembrou o Rei Moedas. Estou muito limpo para isso. Liro Moedas. Acho que esse que o turista me imitou. Não sei, né? Nunca levei pessoalmente... E há confusão a Edas nome, Moedas. Começaram como um bailarino, Moedas. Começaram como um bailarino, Moedas. E ainda não existia. O Pai Gazilha, o Miki Voit, já existia agora o Rei Moedas. Olha... Não esqueça o que estava a dizer. Esses nomes assim, tá vendo? Semelhantes. Tipo, ele é Lírio Moedas, né? Já. E aí o outro brada, o nosso brada do Benfica, que é o Rei Moedas. Já, tá vendo? Vem Pai Gazolina. Vem Presidente Gazolina. Vem Pai Gazilha. Tá vendo também Pai Gazolio. Então é muita confusão dos nomes. E complica muito. Complica muito, tá vendo? Depois os dois ficam baralhados. Saber quem é quem? Já. Eu só comecei a ouvir esse nome naquele canal, que passa dois vídeos, né? Pra não passar publicidade, só comecei a ver ele nesse canal, senão antigamente não existia. E esses nomes, de certa forma, trazem rivalidade entre as pessoas que têm o mesmo nome? Pronto. Porque vocês depois vão falar, entre os gasolinas, quem é o melhor? Entre os moedas, quem é o melhor, né? Começam a fazer essa comparação e, de certa forma, cria rivalidade entre vocês. Eu acho que seria bom essas pessoas que têm se inspirado nos outros, a demitirem, não. Eu também sou gasolina, mas encontrei o primeiro, o primeiro, que é o pai gasolina, e dei sequência no nome. Pra não haver esses problemas também. Aparecer melhor não significa que és o dono. Aparecer primeiro até, desculpa. Aparecer primeiro não significa ser o dono. Tu podes roubar um nome ou, então, uma música, aparecer primeiro não significa ser o dono, a dono. Tá vendo? Ok. É aquilo que ele disse. Ele é o pai... Pai gasolina? Pai gasolina já... Não! Pai gasolina! Pai gasolina, né? Sim. Ainda não existia... O tal e tal. É como tudo. Aparecer primeiro não significa ser o dono. Tu podes tirar aquilo do outro e ter uma aparição primeiro. Tá vendo? E há oportunidades. Tá vendo? Há tanto mais que havia bifes, né? Entre o presidente e o pai gasolina. Mas, graças a Deus, parei e analisei bem. Epa, não adianta ver bifes por causa do nome. Tá tudo ultrapassado. Passou, passou. E aí, vamos... Passou, passou. Cada um fazer o seu trabalho. Só quem vai decidir. Vai achar que... Liri, eu tava a perguntar sobre essa questão da inovação, das músicas da atualidade. Agora, eu faço uma pergunta. O duro que é feito hoje? Muitas palavras obscenas também por parte de alguns. O beat também muda. É um pouco mais fresh e tal. É... Evolução do estilo, porque alguns acreditam que não é por duro. Desculpa, brother.